Eu me chamo Karen, eu sou psicóloga residente multiprofissional em saúde mental do município de Guarulhos. O meu campo de atuação tem sido o Projeto TEAR. Ele é um equipamento da rede de atenção psicossocial do município de Guarulhos que atende pessoas em sofrimento psíquico e outras vulnerabilidades sociais. O Projeto TEAR atua no campo da inclusão social pelo trabalho convivência e cultura. Porém, no contexto da pandemia, a equipe teve que se reorganizar e desenvolver ações a partir de grupos de trabalho. Eu participei do GT de Cuidado e eu pude contribuir com ações que proporcionaram a troca de experiências entre os participantes sobre o seu cotidiano. Sendo esta uma ação inovadora e a primeira realizada por meio de plataformas digitais com grupos, sendo atividades coletivas, essas ações foram desenvolvidas por eu e mais outras três residentes, além de mais cinco integrantes desse grupo de trabalho, no qual a gente passou a desenvolver rodas de conversa online, duas vezes por semana. O objetivo dessas atividades foi promover um espaço de escuta, acolhimento e apoio mútuo entre os participantes, visando fortalecer os vínculos e assegurar o sentimento de pertença com os integrantes da instituição. Durante cerca de três meses, realizamos 18 encontros e além das discussões orais, foram utilizados recursos audiovisuais de imagem e de áudio, como também dinâmicas de grupo. Nesses espaços, os participantes puderam compartilhar suas angústias, medos, anseios e inseguranças, mas também compartilharam comemorações, digo, eventos importantes, como comemorações de aniversário, de festa junina e realizaram também uma homenagem a dois participantes que faleceram durante esse período, sendo um deles por Covid-19. Um dos principais desafios enfrentados foi o acesso às mídias digitais, e, no entanto, ao decorrer desse período, notamos que participar dos encontros promoveu uma sensação de bem-estar e pertencimento à instituição do TEAR. Houve um fortalecimento de vínculos entre os participantes e com a equipe e, além disso, teve a ampliação de outras atividades coletivas online, como a criação de um grupo de ateliê criativo. Houve um fortalecimento de vínculos entre os participantes e os participantes. Houve um fortalecimento de vínculos entre os participantes e os participantes, e, além disso, teve a ampliação de vínculos entre os participantes e os participantes. O que é isso?